Música Morena, moreno, água do mar de molho, sal da Bahia te deimou e teu corpo morena, morena Morena, morena, água do mar de molho, sal da Bahia te deimou e teu corpo morena, morena Eu gosto da morena na roda de chão, a de beijo milano, a Bahia é solatão Eu vejo a morena pra dentro da praia, teu corpo morena, morena Morena, moreno, água do mar de molho, sal da Bahia te deimou e teu corpo morena